Música Bom, meu nome é Manuel, aqui é meu Twitter, trabalho na AdaptWorks, sou Educoach na AdaptWorks E vou falar para vocês sobre organoplasticidade, que raio é isso e se isso se come, qual é a parada aqui essencialmente Bom, eu já bloguei sobre esse assunto, tem um post no blog da AdaptWorks, explicando mais O assunto é tão legal que pouquíssima gente nem entendeu Mas a ideia aqui é bater um papo com vocês sobre esse conceito É um conceito que tem a ver diretamente com aquilo que o Celso trabalhou bem fortemente no futebol Quem participou do futebol sobre transição? Legal, legal, eu também faço parte do Change Management E a ideia original aqui é exatamente ir bem no coração do assunto mudança, tá galera? Mas vocês vão ver que eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente sobre esse assunto E assim, na verdade eu levei bem a sério a ideia de trazer um trend Então, tipo, eu gosto de inventar umas ideias bem malucas, né? Então, a ideia realmente é fazer uma parada bem psicodélica aqui com todo mundo Bom, via de regra, galera, como é que atuam os agentes de mudança? Quem é que na sua empresa atua como um agente de mudança? Levanta a mão Bacana Via de regra, se você pudesse metaforizar, digamos assim Você seria incorporado, digamos, como se fosse um soldado O seu trabalho é muito parecido com o de um guerrilheiro, por exemplo Lutando para que aquela mudança aconteça Um outro estilo muito comum é o estilo de mudança Meio parecido com um político, por exemplo O tempo todo fazendo negociações Sendo ali aquele cara fazendo lobby para a mudança acontecer, etc Ou então, um estilo que também faz bastante sucesso É aquele estilo mais... do cara mais zen, sabe? Que a mudança vai acontecer no seu próprio tempo Na sua própria forma, no seu próprio ritmo Em pequenas doses, etc A minha opinião, galera, é o seguinte Não importa em qual desses estilos você se enquadre Se você tiver que incorporar qualquer um desses estilos aqui Nós estamos falhando enquanto modelo de organização A ideia de organoplastidade é exatamente em cima disso daqui Porque se nós começarmos a questionar, galera O que é mudar, essencialmente? Nós vamos ver o seguinte Mudança é Eu saí tipicamente de um estado A para o estado B Correto? Correto, Celso? Bom, mas se E aí entra algumas provocações interessantes Se nós não tivéssemos o estado B Tem um estado A, mas, meu Eu não sei exatamente para onde eu vou chegar É possível isso? É comum? Legal E se também não tivéssemos o estado A? Hã? Bom, essa também é uma das grandes reflexões Da organoplastidade, galera É tentar promover uma metamudança Sobre o que nós entendermos por mudança Porque, de maneira geral, a gente Coloca a mudança muito no pedestal Como uma coisa muito inacessível, de uma certa maneira Ou difícil Há um certo endeusamento Do próprio assunto mudança, essencialmente Bom, isso é baseado, galera Na própria ideia, na própria concepção De complexidade Principalmente A dificuldade Ou a impossibilidade que nós temos de prever A relação de causa e efeito Normalmente Um sistema social de uma empresa Ele é complexo E, enquanto sistema complexo Por exemplo Uma das características que ele tem É exatamente a seguinte Ele não consegue se auto-explicar Ele não consegue se auto-demonstrar Essa é uma das naturezas Do sistema complexo Tá ok, galera? Então Se ele não consegue se auto-explicar Ele não consegue ter uma visão plena sobre si Então, completude Em um sistema complexo Não existe A complexidade não permite Isso, a incerteza não permite Que ele chegue a essa completude Então, já que ele não consegue ter essa completude Como que eu sei Aonde que eu estou E aonde que eu vou chegar? No fundo É muito, muito complicado Muito complexo De uma certa maneira Você conseguir perceber Com clareza Exatamente Qual o teu ponto A E qual o teu ponto B Tá certo, galera? E aí Minhas experiências Experiências de outros brothers Meu também Me mostram O seguinte, galera Que todo programa de mudança Que sua empresa Ela tá inserida Ela tem uma tendência muito forte A fracassar Quem é que concorda Com essa afirmação? Legal Ok Em sistema complexo Galera Também Uma outra característica Um outro fenômeno Que existe É um certo balanceamento Uma certa simbiose Que existe Entre ordem E desordem Tá ok, galera? E aí Entra um ponto bem interessante Porque é o seguinte Via de regra Organizar É buscar Muito fortemente Pela ordem Só que em sistema complexo Galera Ordem Ela é efêmera A percepção O estado de ordem Ele é muito fino Ele é muito efêmero Ele é quase como se fosse Uma ilusão E eu chamo, inclusive Isso de pseudo-ordem E nós buscamos Nós criamos Insistimos arduamente Realmente Em criar Essa pseudo-ordem Nas nossas organizações E pior Nós nos apegamos A essa pseudo-ordem Beleza, galera? Nós gostamos Disso daí Tá certo? Nós realmente Lutamos Para ficarmos Bons nessa pseudo-ordem Inclusive Isso, galera É uma característica Natural do nosso cérebro O nosso cérebro Ele busca Criar conexões Padrões De sinapses Sinapses padrões Por quê? Porque ele acredita que Não acredito não Uma sapiência Do organismo É de economizar energia Então fazendo isso Usando aquela mesma sinapse O tempo todo Ele está economizando Energia Ok, galera? Então uma estratégia De sobrevivência Só que quanto mais Você faz aquilo ali Mais dificuldade Você tem de construir Novas sinapses Ou seja Mais dificuldade Você tem de mudar Isso eu chamo Então de déficit De adaptabilidade Via de regra Nós Enquanto indivíduos Seja nossa vida Ou seja Nas organizações Nós temos esse déficit De adaptabilidade Quem aqui tem Dificuldade de mudar? Quem aqui já tentou Mudar de cidade Por exemplo Existe uma certa Dificuldade assim Emocional Puta, cara Mas a minha cidade Ali e tal Então Eu entendo vocês Eu também tenho Esse déficit de adaptabilidade Em um certo nível Também com relação Às cidades Onde eu moro Triste isso Bom Então detalhe interessante Isso se agrava Porque nós temos Uma tendência muito grande A fazer isso Porque fazer Sempre as mesmas coisas É cômodo Para nós E nós Por isso que Muitas iniciativas De mudanças Sofrem resistência Porque as pessoas Não querem Abrir mão Daquela comodidade Então observe o seguinte Galera Quando você está Em um processo De mudança Não é necessariamente As pessoas Não têm medo Do novo Não é o novo Que assusta elas Elas não estão resistindo Àquela ideia nova Elas estão realmente Tendo um problema Muito grande Em abrir mão Do jeito atual Beleza, galera Porque mudar Em qualquer nível Que seja Ele pressupõe Isso daqui Para o nosso cérebro Por exemplo Destruir sinapses Antigas Para construir Sinapses novas É uma desconstrução Para ver Uma construção Está certo, galera E esse processo aqui Para algumas pessoas É mais difícil Já para outras pessoas É um pouco mais fácil Digamos assim Agora, o que que diferencia Qual é a diferença O que que faz O que que causa Essa facilidade Para umas pessoas E essa dificuldade Para algumas outras pessoas Essa é a grande questão Para o nosso cérebro O que causa Essa A diferença disso É exatamente O fenômeno Da Fenômeno Da neuroplasticidade Todos conhecem Esse fenômeno Já viram falar Neuroplasticidade O que que é a neuroplasticidade Galera É exatamente A capacidade Que o nosso cérebro Tem de ser maleável Que nossas conexões neurais Tendem de ser maleáveis Aqui tem o exemplo Do Ertiviana Por exemplo Após a lesão Que ele sofreu No acidente Por um tempo Ele teve fala Complicada Ele teve o próprio movimento Complicado Mas o cérebro Com o tempo Ele conseguiu reconstruir Novos caminhos Está certo? Por quê? Porque durante a vida toda Ele sempre manteve O cérebro dele Muito ativo Está certo, galera? Então ele tinha Uma boa neuroplasticidade Ok? Tá Mas de via de regra Como é que nós Exercitamos Essa neuroplasticidade? Alguém sabe? Hum? Hum? Alguém sabe Como se exercita A neuroplasticidade? Alguém já ouviu Falar alguma coisa Sobre isso? Bingo! Exatamente Fazendo coisas diferentes Isso tem a ver com o quê? Com o preparo cognitivo Está ok, galera? A gente conseguir Exatamente Fazer isso Como se fosse um ciclo Destruir sinapses antigas Para construir sinapses novas Meio que continuamente Está certo, galera? Então Parabenizando você Realmente a ideia É fazer coisas diferentes Essa é a grande maneira Que nós temos De exercitar Essa neuroplasticidade Está certo, galera? E observe bem Um detalhe interessante O cérebro Ele é um sistema complexo Pessoal Correto? A nossa organização Também é um sistema complexo E se fosse possível Pegar esse mesmo conceito Da neuroplasticidade Para aplicar também Nesse sistema complexo Chamado organização É essa a proposta Então Da organoplasticidade A gente conseguir Construir De uma certa maneira Organizações maleáveis Organizações que tenham Mais facilidade Com o processo De mudança em si Ou seja Que apliquem Aquele mesmo fluxo Só que Em esfera De destruir Pensamentos antigos Para construir Pensamentos novos Mas que isso Não seja feito Somente uma vez Que isso seja feito De uma forma Tão contínua Tão micro Tão diária Que parte desapercebido Realmente E aí entra Meu ponto principal Porque é o seguinte Enquanto nós precisarmos De uma disciplina Chamada mudança Change management Por exemplo A gente está falhando A ideia Nós teremos Organizações melhores Mais evoluídas No dia que nós Não mais precisarmos Dessa palavrinha Chamada change Tá certo? Enquanto você precisar Estruturar Fazer um programa Insistir Ter todas aquelas dores Para conseguir mudança Estamos falhando A tua organização Não está aprendendo Essencialmente Não está vivendo Não está exercitando A organoplasticidade Essencialmente Beleza, galera? Inclusive Enquanto você precisar Contratar consultores Como o Celso Contratar a mim Contratar o Giovanni Por exemplo Contratar a Simone O Alejandro Que trabalha também Com transições As suas empresas Estão falhando Beleza, galera? Tá, Manuel Mas como é que a gente Exercita Exatamente isso daqui? Bom Como em todo Bom sistema complexo A solução Não é simples Ou seja Não é ordenada Tá certo, galera? Então A primeira grande Ideia Que a gente precisa Começar a exercitar No sistema complexo É o que? É a ideia Que eu sempre falo De feedbackabilidade Falem comigo Feedbackabilidade Então Exatamente Você precisa ter Um ciclo de feedback Muito curto Porque você tem Uma série de especulações Uma série de incertezas No teu sistema complexo Tá certo, galera? E também Eu lancei aqui Algumas provocações Por exemplo Ter ciclo curto De mudanças Muitas empresas Fazem a mesma coisa Durante muito tempo De repente Assumir que as coisas São mais incertas Não se apegar Tanto nas coisas Por exemplo Assumir que de repente Tem muita coisa Que é efêmera realmente Ou de repente Tudo em um sistema complexo Ele é efêmero Ter uma dinâmica leve De trabalho Uma dinâmica enxuta Assumir as perdas Necessárias De repente Parar De buscar Tanto pela Ordem Aquela coisa De deixar tudo Ordenado Bonitinho De repente É uma maneira De você também Começar a exercitar Essa roganoparicidade E diminuir O seu déficit De adaptabilidade E por último Deixar de repente As coisas No seu estado Natural De desordem Essa é a tendência Natural No sistema complexo Ele tende Para desordem Realmente Só que isso Corporativamente É um grande desafio Galera Então A ideia aqui Realmente Não é esgotar Todo o assunto É mais gerar Aquela coceira No cérebro de vocês E saber Ainda tem cinco minutos Basicamente O que vocês acham Disso Galera É possível Nós exercitarmos A organoplaricidade Nas nossas empresas Temos cinco minutos Ainda Vamos lá Quero ouvi-los Boa 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 Caos e ordem Exatamente o balancear Existe um filósofo O Jim Rasmith Fala muito Sobre sistemas caórdicos Um filósofo francês Chamado Edgar Morin Ele fala Um dos princípios De um sistema complexo É exatamente O princípio Dialógico Então Ele comenta Que ordem Caos Elas são antagônicas Mas elas cooperam Ao mesmo tempo Para manter Aquele ambiente complexo De uma certa maneira Organizado A organização Nasce exatamente Do trabalho Da ordem E da desordem Isso é muito curioso Então tem tudo a ver Com certeza Exato A ideia é exatamente isso Por que a gente sofre Tanto no processo de mudança Porque se assume Que aquilo era verdade E aquilo vai funcionar sempre Eu fiz Deu certo De um jeito E vai sempre dar certo Então a gente começa A sumir O que é verdade Eu não sei realmente Isso vai funcionar para sempre Não sei Existe uma desordem Existe Que legal Então vamos aproveitar isso Vamos aprender A ideia de que a gente não vê A complexidade como um inimigo A complexidade não é boa Não estou defendendo aqui Que vocês Putz A complexidade é um negócio legal Mas também ela não é ruim Ela não é ruim Então a gente precisa entender Que é um fenômeno Que a gente precisa aprender A lidar com ela Essencialmente Beleza Oi, tudo bom? Tem um conceito de caos Que é um pouco diferente Que eu gosto Que o caos na verdade É um estado de ordem absoluto E eu acho que vem Esse negócio do feedbackability Que é o feedback Que vai te dar o meio Para você conseguir entender Qual é a ordem Que está sendo expressa Dentro do caos Então é tudo a ver com isso Você tem que deixar acontecer Para você ir entendendo Qual que é a ordem natural Que acontece Eu acho que é exatamente isso Muito bom Fico feliz Manuel A gente estava conversando aqui Em relação à mudança Fizemos uma correlação Com a criança Que é assim Na verdade A criança Ela aprende justamente Porque ela não tem Esse bloqueio Do medo de errar Ou da questão de saber Essa ruptura Entre Ah, existe um certo E um errado Ou uma coisa que Então talvez Essa teoria Traga um pouco disso também Tenta resgatar um pouco isso É você Muito menos ter medo E muito mais Se dispor A aprender A entender Que tudo é aprendizado E é um desafio Porque assim Nós Enquanto indivíduos A gente busca Curiosamente Sempre pela ordem Apesar que a gente acredita nisso Até eu Tipo assim Eu acabei de mudar Para São Paulo Por exemplo Então você acaba Criando uma série de padrões Uma série de processos ordenados Para deixar a tua vida Mais tranquila Mais cômoda Então esse é o grande desafio Antes de vir para São Paulo Eu passei quatro anos em Brasília Então eu peguei E construí um monte de coisa ordenada Para mim em Brasília Então cara Desconstruir tudo isso Dá trabalho Incomoda Dói E tal Qualquer processo de mudança Vai trazer uma insegurança Ou você aprende A controlar Trazer essa segurança Ou você aprende A viver com a insegurança Que aquilo vai trazer Então você Não refatora um projeto Que não tem testes Aquilo é muito perigoso Quando a gente fala De a gente entender Que tudo é efêmero Tudo está em constante transformação Porque a gente está aprendendo E o cargo que eu tenho hoje Não vai ser o mesmo Que talvez eu tenha amanhã O que você faz hoje A relação que você tem comigo Talvez não seja a mesma Talvez a gente não trabalhe mais junto Talvez seja a minha superior Isso traz uma insegurança violenta Como que você espera Que empresas baseadas Em hierarquia Burocracia Carrots and sticks Bônus Essas coisas Deem até Que seja o primeiro passo Nessa direção Você está propondo o seguinte Mude o tempo todo Essas empresas não conseguem Dar nem o primeiro passo Para mudar Elas são empresas Extremamente engessadas Elas não querem aprender Porque aprender significa mudar O que significa Medo Insegurança E etc E aí você vira e fala Vamos mudar o tempo todo Para mudar o tempo todo Não tem que saber Dar o primeiro passo Para a mudança Como é que você pretende fazer isso Na verdade assim Observa O ponto é Não é nem mudar o tempo todo Giovanni Essencialmente Você está fazendo alguma coisa O tempo todo Que não é mudança Você está Vivendo Entendeu É Mas é meio que um estado natural O que a gente cria É meio que uma percepção Uma ilusão de segurança Que é o lance O lance da ilusão da ordem Entendeu A gente cria uma representação A ordem é uma representação O universo está interagindo ali Então a gente pega Congela aquilo ali Putz Isso é verdade E assume O nosso sistema lógico De razão Putz É isso que é verdade E vamos seguir para frente Dessa maneira Entendeu Então assim Mas eu concordo contigo É por isso que a ideia Aqui realmente é ser um trend Tipo Meu As empresas Elas não estão preparadas Ainda para isso daqui Agora por exemplo Curiosamente Tipo Se você pega uma empresa Grande tradicional Grandona realmente Ela tem um estoque Muito grande De coisas para mudar Agora se você está em uma startup Empresa menor Onde estou aprendendo o tempo todo Você vê que as mudanças São muito mais fluídas Exato 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 Ela acha que ela sabe É esse ponto Muito bom Valeu Acabou o tempo galera Obrigadão pessoal Obrigado 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 Exato 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 Exato